É o WG Splat Funk, tá bom? Vem pra loja, Toto Nesse shake árabe aí arruma nada Aqui é BR, olha o tamanho dos cordão Tá ligado, pra tá mista mais pesada que sua avó Acredita Diretamente é Restore Love Fuck Nós é bigode grosso Mas mina beixa o crochê de prata no pescoço O crema na mente, relaxa nos pensamentos Viaja na picada de maluqueiro cheio Que as mina vem quieta e nós segue jogando o deto Esnobar da cara dos vacilão perigoso Deixa a vica chegue passando igual a negrina Nerd agora que nós vamos calmo Nos bigos causar assunto e derrubar baratina Eu vou de Juliette Tinela baia no cabelo, na régua Passar na D nunca vai passar batido Camisa no ombro pra ficar mais chave Na moderação, não tô pep inimigo Fica tranquilo, já já nós lança a meca Pra forgar na quebra e tirar sorriso Das interesseira que não deu moral Que que é um pedaço meu, já nós lança a meca Surayama no pé com a passada de jogador Vou me forrar de prata, o Zeca patrocinou Só as italiana, pique Jacks, Perryman Já se tá no pérola negra, pote pá que é bandido Com meus parceiros só de férias no Caribe Só fumando ice e comendo as presença Com meus parceiros só de férias no Caribe Minha becha o crochê de prata no pescoço O crema na mente relaxando os pensamentos Viajar na picada de maloqueiro chique As mina vem quieta e nós segue jogando o teto Esnobar da cara dos vacilão perigoso Deixa a bica chega embaçando igual a nebina Né de agora que nós ronca muito E nos bico causa assunto e derruba várias mina Bosa nas cordas, encosta a noite e deixa a meca Essa aventura por Gabi, bebida de chefe Nós tá na pista e nós capota, mas não breca Prisou na corda, gostou que é uma dessa liga o Zeca Hoje nós tá chutando tudo Aventureiro desde cedo atrás do futuro Pode ser que a correria me deixou machuco Mas pra quem critica, avisa, nós não tá mais duro, né? Viu na pista de Sorrento, Marrento Que se aproxima que nós tá no momento Reparei que na quebra mudou os comentários Tá jogado caro, mas nunca esqueci que foi de uma coisa Foi de um abraço, era abraço da minha parte pros Neodade Que é maloqueira, gente Os moleque, a mesma fita tá ligado como é Nata no pescoço, suja a cara no boné Maloqueiro, xabaiando, achei que mate Se elas me vêm de corrente, já quer ir pra bate Tipo boliche, na mente dela eu faço strike Se eu jogo adornado, se eu chuto, não quer na trave E a quadrilha vem Pesada de prata, quartier, nós tem Prata, elo, duplo, três por um também É porque nós gosta de andar xabão Combinando pingente, dedeiro e o cordão Pingente da Lacoste, destaca no vilão Se antes nós não tinha, hoje tem coleção As prata tá pesando, equivalente a um hornetão Colecionando prata, tocando o canhão As mina bem chucro, cheio de prata no pescoço O crema na mente, relaxando os pensamentos Viajar na picada de maloqueiro chique Que as mina vem quietinha, segue jogando o teto Esnobar da cara dos vacilão, perigoso Deixa a bicã chega embaçando igual nebina Né de agora que nóis ronca muito E nos bico causa assunto e derruba várias mina Diretamente, restante Love Fuck Restante Love Fuck